Voltamos, esse é o segundo bloco do programa Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. Nessa edição, recebendo mais uma vez o fiscal de tributos da Prefeitura Municipal de Joinville, Miqueias Libório de Jesus. Miqueias, a gente falou muito sobre essa questão de majoração, dos impostos e tal, e tudo que parece que surgiu com a intenção de aumento de receita. Parece que desde o início do governo do Dehler, era uma preocupação que foi colocada em prática para resolver essa situação realmente. Wagner, na verdade, isso não é uma preocupação deste governo, essa preocupação já vinha do governo anterior. Hoje eu presido, desde 2012, minha gestão vai até 2015, eu presido a Associação dos Fiscais de Tributos do Municipio de Joinville. Agora, em função da alteração da nomenclatura, auditores fiscais da Receita Municipal. Isso equivalendo às nomenclaturas de União e Estado, em função da Constituição. Então, já no ano de 2010, nós, com intermédio da Associação, o corpo técnico já tinha alertado à gestão anterior sobre a possibilidade de não alcance das metas. É feito um orçamento e tudo mais. Imaginávamos que o que aconteceu na virada do governo Carlito para o governo Udo, possivelmente aquele retardo no pagamento dos servidores, pudesse ter acontecido com mais antecedência, inclusive com o não pagamento do 10º. Felizmente, a economia de Joinville, ela reage muito bem. A diferença é que o governo Carlito, o governo Udo, perdão, ele reagiu mais cedo à proposta de incremento. Entendeu que, sem buscar a receita própria, ele não consegue fazer as obras que ele precisa fazer. Joinville tem uma demanda muito grande em todas as áreas, tanto de obra, saúde, educação, reforma administrativa que está na Câmara de Vereadores agora. E o prefeito, mesmo que ele busque verba junto ao governo federal ou ao governo estadual, sempre se tem a necessidade de uma contrapartida. E essa contrapartida, necessariamente, vai vir da receita própria. Então, já no ano passado, já foi apresentado ao governo um conjunto de propostas. Tanto que uma delas, que não foi apresentada por nós, mas a do protesto, já foi efetivada no primeiro, no segundo semestre do ano passado. E que se recuperou alguns dinheiros, que permitiu, inclusive, pagar o decídio dos servidores de forma parcelada. Então, existe sim essa pressão sobre as contas públicas. O município de Joinville não está confortável no equilíbrio de receita e despesa. O secretário da Fazenda, pela felicidade do governo, é alguém que entende muito bem de finanças, consegue fazer uma programação. Mas sem receita não tem como. E a única receita que o município tem de ingerência são os tributos de sua competência, que é o ISS, o IPTU, o ITBI, as taxas, contribuição de melhoria. Infelizmente, é esse que o município tem que atuar. E aí, acaba sobrando para quem está na base do município. Em que pese, a maioria das tributações vão para a União, vão para o Estado. Não retorne muito pouco para cá. A questão que envolveu a mudança para a não cobrança da TLL impactou muito os cofres? Não tenha dúvida disso. A lei de responsabilidade fiscal tem um mandamento próprio para os gestores públicos. Toda vez que você conceder um benefício fiscal, uma isenção, uma remissão, você obrigatoriamente tem que dizer aonde você vai ter a contrapartida. Essa contrapartida pode ser por aumento de um outro tributo, como pode ser por um corte de despesa. Eu não sei precisar se houve essa contrapartida. Mas toda vez que você desonera, como ocorreu no ano 2010, o Tesouro, na ordem de 9 a 10 milhões, isso fatalmente vai ter um impacto. Então, se tirou no ano 9 milhões, nos 4 anos foram 40 milhões aproximadamente. Esses 40 milhões é basicamente uma folha do município em um determinado período. Tem uma questão que chamou bastante a atenção da comunidade de uma forma geral, a frase do prefeito Udo, se tratando especificamente da saúde, mas de repente em todas as áreas, de que o problema não é dinheiro, o problema é gestão. No ponto de vista fiscal, vocês também concordam com essa situação? As duas coisas estão atreladas. Você não consegue fazer gestão se você não consegue investir. Muitas vezes não basta você cortar. Porque a maioria dos serviços públicos, de forma geral, isso não é um problema de Joinville, isso é um problema nacional, os serviços estão sucateados de uma forma geral. Mesmo que você faça uma gestão eficiente, você vai precisar requalificar profissionais, você vai precisar contratar, ampliar o leque de serviço. Isso necessariamente passa por despesa. E despesa na administração pública só é custeada de uma única forma, a arrecadação tributária. Outra situação que também chamou a atenção, que parece que iniciou todo esse processo de aumentar a arrecadação para realmente executar os serviços que são necessários para a comunidade, é a questão dos protestos, os títulos indo para o cartório. Isso tem refletido também em aumento na arrecadação efetivo, realmente? Sim, não tenha dúvida. Qual é a diferença do protesto para essa legislação agora? Essa legislação do ISS vai atuar nos fatos geradores que ainda não ocorreram. O protesto visa buscar os contribuintes que não pagaram o tributo no momento oportuno. Nós temos um problema muito grande que se chama evasão fiscal. E aí muitos dos contribuintes jogam com esse critério, por exemplo, não vou pagar o IPTU porque eu sei que em um dado momento o governo vai me dar uma anistia, uma remissão e vou ser perdoado de alguma coisa. Isso caminha na contramão do bom contribuinte. O bom contribuinte, aquele que paga regularmente o seu tributo, ele deve ser desonerado, deve ser incentivado. Já esse contribuinte que não paga regularmente, é claro que tem as questões que são exceções, que são as inadimplências por função de remuneração, outras coisas. Mas esses contribuintes que efetivamente não pagam, eles têm que ser cumprido ao pagamento. Porque uma sociedade equilibrada é onde todos pagam seus tributos. É como viver num condomínio. Se um condomínio não paga a sua taxa de condomínio, fatalmente algum serviço vai faltar. A cidade é nada mais nada menos que um grande condomínio. Todos os condôminos são obrigados à contribuição da taxa. Então, no nosso ponto de ver, essa questão do protesto, ela visa justamente resgatar esse tributo que não foi recolhido, está lá na dívida ativa. É um dever do gestor público tomar essa medida, sob pena inclusive de imputações na lei de responsabilidade fiscal. A dívida ativa do município, é claro que, salvo algumas exceções, é superior a 200 milhões. Ou seja, 200 milhões que estaria no tesouro pronto para o gestor aplicar e fazer a gestão da cidade. Por que esse dinheiro não entrou no momento oportuno? Então, o protesto é justamente resguardar esse equilíbrio nas contas do município. E até em se tratando da lei complementar 398, antes disso, houveram, como você falou, interpretações diferentes de cada fiscal, houveram autos de infração e tudo mais. Como que fica essa situação desses autos que foram gerados anteriormente? A questão do ISS fixo no município de Joinville, ela já vem sendo discutida há basicamente 10 anos. Para quem acompanha o Conselho de Contribuintes, vai perceber que existem N processos tramitando lá dentro. Qual é o problema de uma legislação? Toda vez que nós deixamos para alguém interpretar a legislação, nós sabemos que vai dar algo errado. Porque a interpretação é algo subjetivo de quem olha a lei de acordo com as suas convicções, seus estudos, as suas crenças e tudo mais. Então, o município de Joinville tem uma legislação muito deficiente nessa questão, uma legislação muito subjetiva. E nos últimos cinco anos, houve várias ações no sentido de aplicar corretamente a legislação. E como o município passou lançando o ISS fixo, dizendo, Olha, eu te dei. E, posteriormente, a lei determina que isso pode ser revisado e houve essa revisão, a autoridade fiscal foi lá e olhou e disse o seguinte, Olha, Wagner, você passou cinco anos aqui recolhendo, você não tinha direito, porque eu entendo que a lei deve ser aplicada dessa forma. Mas, espera aí, ele é parte da mesma entidade que disse para você lá atrás que deveria recolher daquela forma. Sim. Então, a legislação, e isso é uma disposição do Código Tributário Nacional, a jurisprudência reconhece e pacifica isso e diz o seguinte, Toda vez que, por critério de interpretação, você mudar o seu entendimento, você não pode voltar no tempo. Você deve aplicar para o futuro. Então, a lei 398, olhando essa questão das sociedades profissionais, e foram os autos milionários aí, diz o seguinte, Olha, eu também contribuí para o equívoco da interpretação. Então, eu vou preservar o critério do que eu te disse até a vigência dessa lei, porém, a partir de agora, os critérios são exatamente esses. Avalie, verifique se você se enquadra, se não, desenquadra e vá para frente. Então, seja, para o passado, se eu disse para você que era daquela forma, você permanece. Então, todos esses autos, em tese, deveriam ser anulados e devem ser revistos sobre a ótica do lançamento inicial, ou seja, sobre como o município exigiu até aquele momento. Excelente. Nós vamos para um rápido intervalo cultural e, na sequência, continuamos esse bate-papo com o Miqueias. É um estatizó e já voltamos.